Olá, esse é o Boletim UFPR que traz para você o que é destaque na Universidade. Na semana passada, no mesmo dia em que o mundo comemorava o Dia Internacional da Mulher, duas mulheres foram reconduzidas para a direção do SACOD, nosso setor de Artes, Comunicação e Design da UFPR. A cerimônia que reconduziu Regiane Ribeiro como diretora e Stephanie Dan Batista como vice foi marcada com apresentações musicais e discursos. Elas partem agora para o seu segundo mandato, que vai até 2026. Pelos próximos quatro anos, pretendem dar continuidade a vários projetos de integração dos cursos do SACOD, além de promover a valorização dos trabalhos acadêmicos produzidos dentro do setor. Um desses projetos que tem sido o grande destaque do mandato anterior é a implementação do curso de Produção Cultural, que tem no currículo matérias de arte e também da comunicação, proporcionando o diálogo entre as duas grandes áreas do SACOD. A previsão é que a primeira turma ingresse ainda na metade desse ano. Além das realizações, fica aqui o nosso boa sorte para o novo mandato dessa dupla. E falando em turma nova, a UFPR recebe a partir dessa semana uma nova turma de alunos de ensino fundamental e médio para o programa de formação em matemática olímpica. São 220 estudantes de escolas públicas e privadas que terão aulas preparatórias para as Olimpíadas oferecidas pelo nosso departamento de matemática. O programa começou na UFPR em 2016 e depois de dois anos com atividades remotas, agora elas voltam a ser presenciais. Além de dar aula aos participantes, os 35 professores também produziram um material didático para os alunos, composto por 11 livros, que serão usados durante todo o programa. Além das aulas tradicionais, os estudantes também participam de jogos, seminários e outras atividades alternativas que estimulam a curiosidade e o aprendizado de forma prática. E para você que prometeu que em 2022 ia praticar esportes e se exercitar mais, vai aí uma dica valiosa. O Departamento de Educação Física da UFPR tem vários projetos que oferecem à comunidade atividades como ginástica, condicionamento físico, alongamento e até introdução ao mundo circense. As atividades são variadas e têm para toda a idade, desde crianças a partir dos 6 anos até adultos. E o melhor, é tudo de graça. As aulas começam hoje, dia 14 de março, mas você ainda pode fazer sua inscrição. No link da descrição você encontra mais informações sobre horários e local das atividades. E para fechar o boletim, essa semana a gente traz com muito orgulho um projeto lindo, feito por migrantes em parceria com as alunas da UFPR. A Carla Cursino e a Bruna Ruaro, do Programa de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos da Universidade, organizaram um livro plurilingue em que migrantes retratam suas trajetórias. A obra se chama Narrativas, Exílios e Encontros, e traz histórias de 5 migrantes em árabe, espanhol, crioulo haitiano, francês, aramaico e lingala, todas também traduzidas para o português. O projeto, contemplado ainda em 2019 pelo edital Rumos Itaú Cultural, foi lançado no formato virtual no início de março. E você pode ter acesso ao livro completo, gratuitamente, fazendo download pelo link disponível na descrição do boletim. Além disso, a iniciativa tem um site bem bacana, com entrevistas, vídeos e ensaios fotográficos com os personagens. Então, não esqueça de conferir. Acompanhe essas e outras notícias a qualquer hora, em qualquer lugar, nas nossas redes sociais. Perdeu, uau? Os links para todas as notícias citadas estão na descrição do vídeo. Uma boa semana! Música